O meu nome é Hugo Monteiro, Business Coach do Escritório de Lisboa. Porquê que eu me juntei a Action Coach? Juntei-me por vários fatores, um deles, de facto, o sistema. O sistema Action Coach que me permitiu alavancar todo o processo de aprendizagem e implementação junto dos meus clientes. Eu costumo dizer que o sistema Action Coach ou o Business Coaching é 80% de sistema e 20% de estilo. Portanto, eu vi toda a minha vida facilitada com o sistema Action Coach. E mais do que isso, encontrei uma comunidade que me dá apoio a nível mundial. Tanto quando tenho algum desafio com algum cliente meu, posso partilhar com a rede, posso partilhar com a comunidade. E tenho todo esse apoio, tanto como franchizado, como qualquer colega a nível mundial. E foi esse um dos grandes motivos também pelo qual decidi juntar-me a Action Coach.